Olá, meu nome é Luísa, eu faço parte da lavanderia 8 de março e eu queria contar um pouco para vocês que a lavanderia, junto com o empreendimento econômico solidário, foram divisor de águas na minha vida. Com elas eu aprendi a solidariedade, a autogestão, a autoestima, uma nova profissão, porque lá todas fazem todos os trabalhos, não existe um trabalho específico, todas lavam, todas passam, todas fazem manutenção da lavanderia. E tudo que tem que ser resolvido nós fazemos em assembleia, porque tudo tem que chegar a um bom senso no grupo e foi uma coisa que mudou a minha vida. Você começa a enxergar tudo de outra forma, você consegue melhorar até a sua vida. Eu, como mulher, me transformei, me mudei completamente e eu sou muito grata, porque lá nós temos um grupo, tudo é decidido pela gente e é com muita harmonia, com muita dedicação. Eu só tenho a agradecer tanto à lavanderia quanto à economia solidária. Boa alvorada! Período vespertino, noturno ou boa insônia, para você que não dorme com o governo Bolsonaro. Estamos diante de mais um Vozes Livres, vídeo podcast realizado pela Fundação Novo Campos, Mariela e Franco e a Rede Livres. E aqui a gente está sempre para dar voz por aqueles que já gritam por outra economia possível. Esse, portanto, é mais um capítulo do nosso vídeo podcast sobre economia solidária, agroecologia e tudo o que vale a pena. Então, você solidário e solidária que está nos escutando, não perca tempo. Use esse seu dedo para algo útil. Então, curta o nosso canal, compartilhe o nosso canal, indique para aquelas pessoas que você gosta e também para aquelas que não gostam, já que, de repente, ela possa vir a gostar, porque o programa está ficando cada vez melhor. E o de hoje vai ser muito especial também, porque é uma pessoa muito próxima, que nos visita hoje, uma pessoa que se mistura com a Rede Livres, se mistura aqui com a história da economia solidária na Baixada Santista, já que eu falo aqui da Sempre Quente e Abafada Santos, a Márcia Reise, que nos brinda hoje com sua presença aqui no mesmo território para falar sobre serviços solidários. Então, hoje a gente vai falar da história que tem tudo a ver com a história da Márcia, que é a história da Lavanderia 8 de Março. Não vou nem apresentar, que a Márcia tem muita história aí de vida para contar para a gente, vou deixar para ela. Bem-vinda, Márcia! Bom tê-la aqui. Seja bem-vinda e vamos ter um bom bate-papo por hoje. Olá, boa noite a todos e todas. Agradeço o convite, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês. E estou aqui disponível para responder e falar um pouco da lavanderia, da economia solidária. Eu estou na economia solidária desde 2005, na verdade. Foi quando eu descobri, através de um programa do Ministério do Desenvolvimento Social, eu trabalho na Prefeitura Municipal de Santos e sou psicóloga e estava trabalhando com violência sexual quando surge a oportunidade de um projeto de inclusão produtiva. Foi aí que me deparei com a economia solidária e me apaixonei. Desde então, eu estou nela. Bacana, Márcia! Não quis falar muito, né? Mas a gente sabe que você é uma psicóloga de carreira, né? Já fez terapia comunitária há muito, né? Fala um pouco desse campo mais pessoal. Onde que você se formou mesmo, Márcia? Eu sou formada pela Universidade Metodista de São Bernardo do Campo e tenho curso de especialização em violência doméstica contra crianças e adolescentes pela USP e em terapia comunitária integrativa pela Universidade Federal de Fortaleza, com o professor Adalberto. É muito bacana que eu lembro que aqui a gente do Livres, né? Porque o cooperativismo, a gente faz uma propaganda grande porque realmente é outro mundo, é muito bacana, mas também não dá para romantizar, né? Tem problemas, né? A gente, às vezes, briga, se desentende, né? São muitas opiniões, é algo que a gente quer, inclusive, é algo que a gente valoriza, mas às vezes é necessário esse debate aí, esse alinhamento, né? De expectativas que a terapia comunitária traz, que a Márcia, inclusive, já participou conosco. Márcia, a terapia comunitária, ela vem antes da economia solidária já ou vem durante? Não, na minha vida, ela veio durante, né? Eu já estava na economia solidária quando a Prefeitura Municipal, ela fez, ela proporcionou para a gente esse curso, né? Na verdade, é um curso de um ano que nós fizemos, são 360 horas e eu aproveitei a oportunidade, né? De estar, isso ter virado uma política pública e aproveitei a oportunidade para aplicar a terapia comunitária na lavanderia 8 de março. E eu obtive bastante sucesso, né? Foi o seguinte, na lavanderia, a gente começa em 2009, as atividades na lavanderia e eu trabalhava com grupos operativos, né? Mas eu não tinha muito sucesso, né? Eu tinha muita dificuldade de trabalhar com as mulheres, eram muitas mulheres com experiências de vida diversificada, com todos os tipos de violência. Esses grupos operativos eram constituídos por essas mulheres? Que eu trabalhava, é um tipo de uma... é um grupo, né? Que a gente faz para trabalhar as relações entre as pessoas, então. Mas, assim, aí não foi, eu não conseguia, não dava certo, elas tinham dificuldade de atenção, de se manter no grupo, de responder ao grupo. E quando surge a terapia comunitária, ela veio, assim, de uma maneira muito interessante, porque eu pude trabalhar não só as mulheres dentro da lavanderia, com todas as suas histórias de vida, mas eu pude trabalhar com os familiares, porque é uma terapia comunitária, né? Então, você podia convidar os familiares, convidar todos os vizinhos, o entorno ali da lavanderia, o comércio, né? E mais os clientes. Porque, na verdade, nós tínhamos uma dificuldade grande, que era a aceitação daquelas mulheres trabalhando num espaço para atender a população. Então, existia muito preconceito, por conta da história de vida. Das mulheres moradoras daquela região central já carregam, né? Um estigma, as pessoas têm um preconceito por serem egressas do sistema penitenciário, ou da saúde mental, ou da drogadição, ou por estar numa situação de vulnerabilidade. Então, existia um preconceito muito grande com relação àquelas mulheres, né? Os clientes que chegavam achavam que eles podiam falar e exigir qualquer coisa, porque elas eram qualquer mulheres. E, na verdade, nós tivemos que trabalhar tudo isso com elas, com os vizinhos e com os clientes. E a terapia comunitária proporcionou isso, porque cada vez que nós fazíamos terapia comunitária, era uma tarde, uma vez por semana, nós fechávamos a lavanderia e convidávamos todo mundo para participar. Cada um trazia um lanche e tal, e a gente fazia a integração com dinâmica, com... Tem lanche e não rola, né, Márcia? Tem que ter o lanche. Tem que ter lanche, cada um trazia uma coisa, né? Então, e assim, com música, com dinâmica, e aí todo mundo pôde se perceber de maneira horizontal, igual, né? Porque, assim, se eu tinha um problema, esse problema não era diferente do que o cliente tinha, ou do que o outro familiar tinha, ou do que a outra companheira do trabalho também tinha, e também alguém tinha sempre, tinha conseguido resolver um problema semelhante, de alguma maneira. Ou a própria integrante da lavanderia, ou o familiar, ou o vizinho ali da redondeza, ou o próprio cliente. Então, quando todo mundo se vê numa condição igual, e existe uma troca, as pessoas passam a se respeitar mais. E foi, era isso que, foi isso que aconteceu. Aí, no decorrer do tempo, né, a gente foi transformando as terapias comunitárias numa coisa mais interna, né? A partir do momento que a gente percebe que tem uma aceitação melhor, que as pessoas têm um respeito maior umas com as outras, e que a lavanderia já consegue ter uma visão melhor da sociedade, né? Muito bacana. E foi isso que aconteceu. Então, a terapia comunitária, ela caiu, veio pra nós, assim, de uma maneira muito satisfatória, e que a gente obteve sucesso com esse tipo de dinâmica. Muito bacana. A gente acabou entrando no assunto da lavanderia pelo assunto terapia comunitária, que por si só, acho que já valeria um programa, né? Porque é um tema importante para os empreendimentos econômicos solidários, já que envolve gente, se envolve gente, tem treta, né, Márcia? Você tem treta, você tem mediação, né? Tem. Mas, falando sobre a lavanderia, né, é muito bacana receber você aqui hoje, porque a gente falou até agora de muitos assuntos, mas, geralmente, se entende a economia solidária centrada, por exemplo, na questão da produção, né, na produção de bens, né? Muitas vezes, o que é mais pensado como algo que a cooperativa dá certo no Brasil, até porque é a verdade mesmo, é a agricultura, né? Tem números aí que falam que a agricultura é cerca de 60%, né, do que a gente come, vende, associações ou cooperativas, mas a gente poucas vezes pensa em serviços, né? Serviços solidários. Como é possível realizar serviços solidários? uma contabilidade solidária, o serviço de entrega solidário, né, o que é um pouco mais visível para as pessoas, mas lavar roupas, cuidar da roupa das pessoas, né, cuidar dessa ponta aí, desse serviço tão importante também é possível, Márcia, conta pra gente qual que é a experiência da lavanderia 8 de março, de onde que sai a ideia, né, por que uma lavanderia, né? Conta pra gente um pouco essa história, já que a lavanderia tem um laço muito forte com livros e é algo bem diferente mesmo porque está no setor de serviço. Então, a lavanderia surge, assim, de uma ideia muito antiga, desde a época da prefeita Thelma de Souza, existia um interesse de fazer uma lavanderia comunitária no centro da cidade para atender principalmente aquela região encurtiçada, né, porque nos cortiços é um tanque para 10 famílias, para poder lavar roupa, lavar panelas, lavar louça, tudo, lavar criança, né, e também sem espaço para estender roupa. Então, essa ideia era muito antiga e ela acabou não dando certo porque naquela ocasião existiam outras prioridades que eu não vou saber te dizer agora com exatidão por que acabou não acontecendo a lavanderia. Bom, aí no decorrer dos anos, na época, na gestão do Papa, e quando ele ganha a prefeitura, um partido político oferece para criar uma lavanderia comunitária, né, no centro da cidade, e o prefeito entrega essa proposta para a Secretaria de Desenvolvimento Social. Quando a proposta chega, né, eu já estava inserida na economia solidária, já estava acostumada com esse trabalho, e a gente escreve, reescreve o projeto. Por quê? Do jeito que ele vinha, ele não atenderia as necessidades, atenderia a necessidade de lavar roupa, mas não atenderia as necessidades de uma população que era maior no centro da cidade, que eram mulheres, chefes de família, desempregadas, sem estudo e sem qualificação profissional. E aí, então... E aí, então, a gente reescreve o trabalho, fazendo com que a lavanderia, além do pessoal poder lavar suas roupas, as mulheres também pudessem atender o público e gerar renda. E foi assim que a gente começou. Então, em 2009, nós fomos contempladas com verba da Petrobras, para comprar todo o maquinário, e a prefeitura, então, cede o espaço, que ela está até hoje lá, e ela paga o aluguel, água, luz, telefone, e a funcionária, que sou eu, a gestora desse projeto. No começo, tinha uma outra pessoa comigo, até 2010, tinha uma pessoa junto comigo, em 2009, 2010, que era a Silvia, ela era da União Brasileira de Mulheres, mas depois ela foi embora para Brasília, e aí eu continuei o trabalho. E foi assim, no começo, como é que as pessoas são, até hoje, as pessoas são encaminhadas pela prefeitura, pelo Centro de Referência de Assistência Social, ou da referência especializada, pessoas em situação de vulnerabilidade, ou em risco pessoal e social, e do programa Fênix, que são pessoas que estavam em situação de rua, estavam abrigadas, e que então passam a integrar esse projeto da lavanderia como uma capacitação e para continuar o trabalho, para poder de intimidade, integrar o grupo de mulheres da lavanderia, 8 de março. Certo, até aí, então, Márcia, qual que você via que era o grande desafio, ou olhando em retrospectiva aí, qual o grande gargalo, você disse dessa relação com a Petrobras, e que também a gente vai tocar, nesse assunto daqui a pouco, que é a relação com o poder público, essa questão do financiamento, você acha que nesse setor que vocês estão, o maior desafio é investimento no maquinário, por exemplo, eu acho que é algo que pesa muito na lavanderia, o que você vê aí de desafio? É o maquinário, tudo é um grande desafio, eu acho que você estar na economia solidária, trabalhar com a economia solidária, é um grande desafio, Guilherme, porque a gente tem uma sociedade capitalista muito sedutora, então, o tempo todo, a gente não só compete com o mercado lá fora, porque dentro, todos e todas, são solidários, estão colaborando, mas existe um mercado aqui fora que é competitivo, então, assim, existe essa competição de um empreendimento com o mercado, mas existe também uma sedução muito grande desse mercado na conquista de que as pessoas possam trabalhar como empregadas, então, assim, sair dessa relação horizontal de trabalho e ir para uma relação vertical, entre o ator e empregado, subordinado, e essa sedução é porque as pessoas entendem assim, ah, porque eu vou ter décimo terceiro, porque eu vou ter carteira registrada, tudo isso é uma grande mentira, porque você pode ter tudo isso também dentro do empreendimento econômico solidário, você pode ter o seu abono de Natal, você se organizar para ter o seu abono de Natal, que seria, usando a linguagem capitalista, o seu décimo terceiro, você pode tirar férias e ser remunerada pelas suas férias, você pode pagar o INSS e ter todos os direitos que qualquer um tem. É, mas eu diria até que é mais fácil conquistar isso pela economia solidária, às vezes, do que pela economia normal, já que a gente lembra que em 2015, quando a aprovação dos direitos das domésticas aconteceu, foi um bafapá terrível, teve muita resistência. Então, essas pessoas em vulnerabilidade dificilmente têm direitos trabalhistas em relações formais do trabalho com o mercado lá fora, né? Não tem, não tem. E quem foi, muitas vezes, quem achava que tinha, foi enganada. O patrão dizia que pagava, quando saía, não tinha lá o seu INSS pago. Quantas pessoas eu atendi e que tiveram esse problema? Olha, eu trabalhei tantos anos na casa de fulano de tal e aí, quando eu fui ver, não tinha a minha carteira registrada e agora só vou me aposentar por conta da idade. Muitas pessoas. Isso é muito comum, né? E o Brasil é muito interessante, né? Porque a relação... Eu fiz economia do trabalho na Unicamp, uma época e se falava muito que o leque salarial, digamos, de renda no Brasil, ele é muito aberto. Então, você tem uma galera que ganha muito, aí tem uma classe média achatada e tem uma galera muito pobre na base da sociedade. Só que, ainda assim, a classe média no Brasil consegue, muitas vezes, ter uma empregada por causa que o custo dessa força de trabalho é muito baixo, né? É muito baixo, então você consegue ter, digamos aí, privilégios no Brasil com pouco dinheiro até ganhando assim, né? Coisas que em outros países não existe tanto. Você diria que esse público principal, que é o público que mais teve acesso a trabalhar na lavanderia, qual que é o tipo de mulheres que está aí com você, Marcia, para você explicar logo para a gente, daqui a pouquinho, estar discutindo a dificuldade, não só desse público, mas de todos, né? De ir para o lado do cooperativismo e abandonar essa ideia de trabalho subordinado. Então, Guilherme, como eu estava te falando, quando esse projeto chega nas nossas mãos, era para atender uma população daquela região do Cortiço, né? E como a gente está, esse empreendimento econômico solidário está dentro da prefeitura, as pessoas são encaminhadas pelo CRAS e CREAS, né? Que são pessoas em situação de vulnerabilidade ou risco pessoal e social. Mas a gente tinha um público específico quando a gente escreveu o projeto, que eram mulheres desempregadas, sem qualificação profissional, poderiam também ser, sem não ter escolaridade, que a nossa proposta era qualificar profissionalmente essas pessoas que vinham do Centro de Referência de Assistência Social ou do Centro de Referência Especializada em Assistência Social, que os símbolos são CRAS e CREAS, né? E a proposta era que essas mulheres, e mulheres, chefes de família, e preferencialmente com filhos, e se tivesse acima de 40 anos, era melhor ainda, porque é uma faixa da população feminina que não tem acesso. Dificuldade de mercado de trabalho. Dificuldade. E a gente queria que essa população tivesse acesso, essas mulheres tivessem acesso ao trabalho, à qualificação e a voltar a estudar. E foi assim que a gente começou, trabalhando com aquela população, especificamente da região dos cortiços, do centro da cidade. Aí depois a gente foi, conforme a demanda e a necessidade das pessoas, da situação de pobreza que se intensifica no nosso país, a gente acabou abrindo para outros lugares. A gente tem pessoas do morro, que vêm lá do DIC. Então nós temos um número grande de pessoas que já passaram pela lavanderia e que vêm de diversas regiões da cidade. É bacana, né? Para quem está nos ouvindo aí, que talvez não conheça tão bem Santos de perto, todas essas áreas que a Marcia atrás contrastam profundamente com essa ideia de que Santos é a cidade melhor para se viver. Santos é muito segregada, né, Marcia? São exatamente nesses lugares de segregação, que são os bairros mais afastados do centro, principalmente depois dos morros ou depois do túnel, né, que a gente chama aqui, zona noroeste. Essas são as pessoas que realmente ficam excluídas dessa Santos aí, melhor para se viver, né, Marcia? Então, Guilherme, olha, para você ter uma ideia, em 2010, eu estou com dados do IBGE aqui, de 2010, nós temos, na verdade, duas Santos, né? A Santos do bairro da Orla e dos bairros intermediários e o Santos do Centro, da Vila Gilda, dos Diques, né? A renda per capita do bairro da Orla ou intermediários é de R$ 1.900 a R$ 6.200,00 per capita, isso no ano de 2010 e nos bairros, esses outros bairros que eu cito, a gente tem uma renda per capita de zero a R$ 620,00. Para você ter uma ideia, na região ali dos cortiços, naquela ocasião que a gente implantou a lavanderia, tinham 14.500 pessoas morando nas regiões dos cortiços. só de mulheres chefes de família, nós tínhamos 10 mil. Caramba! Então, nós tínhamos um número grande de mulheres, né? E que eram discriminadas pela questão de gênero, raça, a grande maioria é negra, pelo local de moradia, porque as pessoas têm preconceito mesmo e por toda a situação de vulnerabilidade que elas se encontram, né? E geralmente são mulheres que têm filhos e sofreram o aborto masculino também, ou não é? Com certeza, com certeza. E que vieram de outras... Muitas delas vieram de outras cidades, né? Porque, assim, as pessoas vieram muito... O pessoal do centro veio... Muitas pessoas vieram por conta do porto. Então, vêm de outras cidades para trabalhar ali naquela região e ali se instalam, né? E depois tem... Aí o que acontece? A pobreza também faz com que as pessoas se voltem para o centro. Só que chegam lá, se deparam com aluguéis caríssimos, né? Muito mais caro. Por quê? Porque você não tem fiador, porque eles exigem que você pague adiantado. E quando você vai para o centro, não. Você paga o quarto adiantado, né? Se você não pagar, o cara vai lá, põe um cadeado na sua porta, você não tira nada do que você tem lá dentro, né? E você também não entra. Então, assim, você obrigatoriamente, você tem que aceitar qualquer tipo de serviço, né? Então, nós precisávamos, além de trabalhar toda essa questão da autogestão, é importante trabalhar esse outro empoderamento, que é o empoderamento interno dessas mulheres, né? Muito interessante, né? São várias urbanizações que a gente tem em Santos também, né? Que você vê em total, essas mulheres. Então, Marcia, para falar um pouco mais sobre o dia a dia, a lógica aí de trabalho da lavanderia, quantas pessoas, quantas mulheres geralmente trabalham, né? Qual a média aí? Acho que isso varia também, né? Você podia falar para a gente. Da onde que elas vieram? Quem são essas mulheres no sentido do mercado de trabalho? Na maioria das vezes domésticas mesmo? E como é que é o dia a dia delas, né? Qual é que é essa adaptação delas passando do mercado de trabalho comum para esse mundo da economia solidária que a gente convida todo mundo a conhecer? Então, assim, a maioria delas trabalhou como empregada doméstica ou faxineira. Muitas pessoas nunca tinham trabalhado, né? Muitas mulheres viviam assim de bicos ou estavam em situação de rua ou tinham outro tipo de renda ilegal, né? O tráfico de drogas, o furto. Então, aí já não estou falando da ilegalidade, mas a prostituição. Então, tinham esse outro tipo de renda. E aí, quando vão para a lavanderia, elas têm que aprender absolutamente tudo, porque assim, não é a mesma coisa você lavar a sua roupa em casa e lavar num empreendimento econômico solidário que tem um lado profissional, né? Que é uma lavanderia como uma outra qualquer, né? Só que com o diferencial de ser um empreendimento econômico solidário. Pessoas querem qualidade do serviço, né? Qualidade do serviço. Então, foi feito capacitação, várias capacitações, identificação de tecido, lavagem, passagem, qual o produto que pode ser utilizado, precificação. Então, para isso, a gente teve algumas verbas, né? Que eram do Estado, que era do FEAS, né? Que é fundação estadual de serviço social, alguma coisa de assistência social. Eu não lembro mais, mas a gente teve verba que a gente podia capacitar, né? As mulheres nessa... para se qualificar e ter nesse mercado. Elas chegavam geralmente sem nenhuma experiência em relação... Nenhuma, então, também não tinha... eu não tinha verba para todo mundo. Então, as que aprenderam, elas tinham que passar para as que chegavam. E até hoje é assim. Tudo que aprendeu no começo de, né? Assim, a não ser que você use um produto novo que vem à empresa explicar como é que funciona aquele produto. Então, a gente, a partir do produto, a gente começa a trabalhar com nova tecnologia. Mas assim, desde dobrar, passar, tudo que aprenderam... A primeira aprendeu, até hoje, uma passa para a outra. Isso foi feito... é feito entre elas, né? Todos os serviços da lavanderia, desde a limpeza, organização da lavanderia, etiquetagem da roupa, quando chega, identificação, passar, todo controle. Tudo, elas fazem... todo mundo tem que saber fazer tudo, né? Porque quando uma não está, a outra tem que fazer. É claro que tem algumas pessoas que se identificam mais com o serviço do que com o outro. Tem gente que se adapta melhor lavando do que passando. Mas, de qualquer maneira, sempre, uma vez por semana, a gente faz um rodízio lá para todo mundo aprender tudo. É, né? A gente tem esse problema sempre de capacitação, né? As capacitações são sempre restritas, né? Para os empreendimentos econômicos solidários. É coisa até que, na revista que a gente está trabalhando agora, Alternativas Solidárias, a Nelsa, da Justa Trama, levanta, né? Sempre muito difícil a formação e a capacitação, porque às vezes... Claro que agora a gente está mais com esse negócio do Zoom e tal, do Meet, mas para coisas práticas é muito complicado, né, Márcia? Faz um ano, Guilherme, que eu não estou dentro do empreendimento, né? A gente só trabalha através do WhatsApp, conversando, né, por vídeo. E elas tocam todo empreendimento, é um serviço de autogestão, elas sabem fazer tudo, elas que tocam absolutamente tudo. A Luísa também está afastada, por conta... Ela tem comorbidades e ela faz agora a parte administrativa, mas caso contrário, ela faz em casa. Entra em contato com os clientes, toda essa parte administrativa é ela que faz. Márcia, por que vocês escolheram a autogestão e o modelo de cooperativa, então? E a galera não estranha não ter chefe? Chegar lá, não ter o que bater o cartão? É muito engraçado, né, porque assim, eles estranham, às vezes tem uma moça que chegou e falou assim, quem vai ser a minha encarregada? E aí elas falam assim, não, mas aqui a gente não tem encarregada, todo mundo, elas falam que, né, se intitulam como sócias, todo mundo aqui é sócia e nós é que decidimos as coisas, por quê? Porque, Guilherme, é assim, uma coisa que a gente trabalhou muito é decidir, e isso é autogestão, tudo coletivamente, né, democraticamente. Então, e visar todo o empreendimento, não o bem-estar pessoal, mas o bem-estar do empreendimento e de todos, de todas que estão lá. Então, esse trabalho, ele foi assim, se a gente tivesse necessidade de fazer duas reuniões por dia, três reuniões por dia, para a gente resolver problemas ou decidir coisas, a gente fazia isso. Até que elas vão se acostumando, hoje eu não estou lá, elas mesmas administram as reuniões, né, e uma vez por semana a gente faz pelo WhatsApp para saber como é que estão as coisas, elas que decidem ou se querem pegar determinada roupa, se não querem, como vão fazer, como... Tudo isso parte delas, né? E isso é um bocadilho infame aí, quando que elas lavam roupa suja? Ah, lavam roupa suja, né, sempre tem algum problema, ou assim, o que que a gente tem mais problema? Porque assim, quando você vai trabalhar com a economia solidária, e esse é o grande lance, e por isso que eu me apaixonei, você tem que se desconstruir, para você se construir num novo modelo. E aí, eu faço uma análise assim, né, como é que você faz isso, né, não é de uma hora para outra, é um processo educativo, e esse processo educativo, ele se dá através do trabalho, no dia a dia, através das reuniões, né, e a partir daí é que a gente vai se desconstruindo e construindo. Quando você se desconstrói, você tira algumas peças de dentro de você, que você fala, ah, essa eu não gostei, essa eu não quero, outras se encaixam, mas nunca acontece ao mesmo tempo, né, não tem uma sintonia, né, se tivesse, seria bom, né. Então, assim, nesse processo de transição, tem muita briga, é claro, né, tem muita desconstrução, muita, as pessoas querem muitas vezes mandar, ah, não, porque eu tô aqui há mais tempo, e isso não pode acontecer, né, então, é aí nesse momento que eu entro, então, vamos conversar, né, quem somos nós, o que nós estamos fazendo. Então, o meu papel lá dentro é ouvir, né, um pouco cada uma delas, interpretar o que elas estão falando, e ser mediadora de todo esse trabalho. Agora, você pergunta pra mim, como é que a lavanderia foi construída? Foi construída pelas mãos delas, desde a primeira que entrou, até a última que entrou, né, que deram opiniões, que tudo que foi, que a gente construiu lá foi por conta de opinião, opinião e de alguma coisa de cada uma, né, cada uma deixou algum pedacinho, né, e também levou muita coisa, isso eu posso garantir, porque eu tenho contato com todas as pessoas que já saíram e que levaram muita coisa. Isso é muito interessante, né, porque o empreendimento não pode depender só de uma pessoa, mas, ao mesmo tempo, o empreendimento é uma construção de tijolinhos de pessoas, cada um deixa um pouco de sua maca, né, ou máscara. Tem pessoas que já passaram hoje, que foram pra outro trabalho e etc., que deixam saudades, como é que é essa relação? Ah, tem, tem, tem muita gente que já passou, que deixa saudades, né, e que volta lá, que vai, tá sempre indo visitar, né, contato por telefone, que tem uma relação de amizade com as outras integrantes ainda. É muito engraçado que esse vínculo não se perde. Agora, nessa época de pandemia, a gente conseguiu se reunir novamente, porque as pessoas nos procuraram, eu também fui atrás pra saber como é que as pessoas estavam, e a gente conseguiu reunir um grande número de pessoas pra gente poder ter informação e poder ajudar quem estava precisando, né, e as mulheres da lavanderia, elas foram muito solidárias, a gente recebeu algumas cestas, né, da prefeitura, de alguns vereadores, da Débora, e da comunidade, de uma maneira geral, e as mulheres dividiram cestas por cestas, inclusive as delas, pra poder atender todo mundo. Então, foi muito legal, né, esse tipo de trabalho, e assim, não, mas o mês que vem não vai faltar, e a gente vai ter, e vai dar pra todo mundo. Então, eu acho que essa parte, né, de não ser mais tão individualista, porque a gente vem muito individualista pro empreendimento, isso a gente vai perdendo, né, eu acho que é uma coisa, é um processo que a gente vai desconstruindo uma coisa e construindo outra. da colaboração, da solidariedade, da ajuda mútua, só queria falar uma coisa importante, que eu não posso deixar de falar, que quando você trabalha num, quando você é registrado e você vai pra um emprego, é claro, tem suas exceções, mas assim, principalmente mulheres que cuidam dos seus filhos, né, que são chefes de família, não tem oportunidade de participar de reunião, de festinha de dia das mães, de levar filhos em escola, né, ou se isso acontece, são, muitas vezes o patrão fica, tem um olhar muito ruim, né, lá não, todas elas vão pra festinhas, vão pras reuniões dos filhos, todo mundo tem esse direito de ir pro médico, desde que tudo seja conversado e justificado no coletivo. Então, isso... É uma mulher por ser mulher, né, que é geralmente o que a gente tem, né. É muito interessante isso, a gente vê, né, às vezes tem essas discussões, né, só o modelo, né, das leis já é feita, né, prejudicar a mulher na malícia, só de você ver o quanto que o homem fica depois que tem seu filho, né, de... em casa, quanto tempo que ele pode ficar, quanto tempo que a mulher, né, fica. Então, é penalizada sempre. E aí, alguns vão ver, um, o pior de todos, vão ver isso como privilégio, outros vão ver isso como um custo, né, e o que é um absurdo, né. Então, até a desigualdade é muito grande até aí, né, Marcos. E aí, vocês tentam reverter essa coisa que o mercado coloca dentro da autogestão da lavanderia. Isso, dentro da autogestão, eu acho que isso daí é um papel importante, né, da economia solidária, que é dar às pessoas essa oportunidade, né, e, claro, dentro da lavanderia isso acontece também. Agora, uma coisa importante que eu acho, ou, Guilherme, que a gente precisa falar, que quando a gente trabalha com esse modelo da autogestão, ele se torna, ele é um modelo importante, porque você tem que trabalhar um outro modelo de trabalho, né, que é a autogestão, não é mais, ninguém manda em ninguém. Então, isso daí é, você já tem, passa por esse processo transformador, mas é muito importante a gente trazer para dentro do nosso empreendimento essa temática, né, do sistema que a gente vive, que é um sistema capitalista, de exploração, patriarcal, racista, homofóbico, então, esses temas nós temos que trabalhar constantemente e diariamente dentro do empreendimento, né, porque, quem já passou por lá, todos os tipos de religião, então, assim, já dentro do mesmo grupo, teve pessoas que frequentam o candomblé, católicas, evangélicas, brancas, negras, japonesas, né? Eu vi de tudo já. Você diria que tem alguma religião que aparece mais pela... Engraçado que até no começo, né, tenta, mas depois a gente consegue fazer com que exista um respeito, né, entre as pessoas e que as religiões sejam respeitadas, né, porque cada um tem oportunidade de falar do seu Deus, da sua religião, da sua fé, né, e nessa troca, é uma troca muito importante, eu acho que é rico demais essa troca, né, inclusive da sexualidade, se é homossexual ou não é, se, entendeu? Então, tudo isso daí é trabalhado dentro do empreendimento, e por isso que, assim, esses coletivos, o Fórum de Economia Solidária, o Coletivo Feminista e Antirracista com a Sua Mulher, são importantes, a gente tem que inserir todo o mundo da economia solidária nessas temáticas, em movimentos sociais, porque a gente, além do crescimento, né, da autonomia financeira, a gente tem que dar uma autonomia interna para as pessoas, e através desse tipo de contato que, dessa rede, né, que a gente estabelece e que a gente consegue trabalhar. Bacana, Marcia, a gente já está passando do meio aqui, indo para a parte final, mas você toca uma questão legal da rede, que eu já quero voltar nela, mas antes disso ainda, para a gente complementar um pouco mais a lógica de trabalho, do cooperativismo, né, você já disse a importância dele, por que que vocês escolheram esse modelo, mas a questão dos direitos, né, essa é um grande tabu, né, que às vezes a gente não discute, porque como existe pouca politização dentro do mercado de trabalho, a gente acha que as coisas caíram do céu, então é o patrão que está pagando para a gente, né, mas em última, o décimo terceiro é um direito importante, as férias é um direito importante, mas em última, somos nós que trabalhamos e o patrão faz lá o cálculo para te pagar isso. Aí, quando isso passa para nós fazermos, né, isso é uma discussão que a gente tem no Livres, inclusive, tudo fica muito mais difícil, né, porque aí a gente começa a ver o custo das coisas, o que a gente quer, o que a gente não quer, como que é construído aí, digamos assim, esses direitos, essas coberturas importantes, esses fundos importantes, como é o décimo terceiro, as férias, como que é construído com as mulheres lá? Então, foi um processo, né, isso daí não nasceu assim, nem da minha cabeça, foi um processo, através de reuniões, de assembleias, o primeiro processo foi, precisamos consertar máquinas, então precisamos guardar dinheiro, do rendimento total bruto tinha que tirar um X para consertar máquinas, aí consertavam máquinas e aí aquele, aí falam assim, ah, mas a gente precisava de um dinheiro para poder consertar alguma coisa na minha casa, um telhado na minha casa, mas como é que a gente vai fazer isso? Então, nós precisamos tirar uma porcentagem para fazer uma poupança coletiva, né, então, aí vamos, então vamos tirar. Então, assim, vamos supor, eu estou dando um exemplo, o rendimento total bruto tirou 5% desse rendimento para as máquinas, e 5% para uma poupança coletiva. Como é que se tirava essa poupança coletiva? A gente, na economia solidária, a gente tem uma equidade salarial, né, todo mundo ganha igual, mas como é que é isso? Ah, ganha igual, eu trabalho menos e ganha igual? Não, a tua hora trabalhada é igual, né, só que você vai ganhar pelas horas, desculpa, a hora de total da lavanderia é dividida de maneira igualitária, só que a hora que você trabalha, você vai tirar o quanto que você, se você trabalhou 40 horas, você tira por 40, se você trabalhou 30, você vai tirar por 30. E o cota-parte, ele também é calculado pelas horas trabalhadas, então, elas têm uma planilha, onde, aí eu tive que pedir ajuda, né, para o... Foi o Velho Excel, né? Na verdade, foi para o Pascoal, né, naquela ocasião ele dava aula na universidade, então a Unisantos ajudou bastante a gente, e aí a gente montou uma planilha, né, para poder fazer essa... Como faria esse cálculo? E até hoje, uma passa para a outra, como é que faz? Então, elas sabem quanto que elas têm por mês, né, quanto que elas vão tirar naquele mês para cada uma. E aí, depois, sentiu a necessidade, ah, mas a gente precisa de um décimo terceiro, tal, então, é assim, como é que seria esse abono de Natal? Decidiram, né, numa assembleia, que cada uma queria tirar um X naquele ano. Então, vamos supor, se eu quero tirar 1.200 reais, do meu mês da sobra mensal, eu tenho que tirar 100 reais e guardar esses 100 reais na poupança. E essa poupança, então, fica guardada lá, ninguém mexe. No final do ano, cada uma que fez a sua estimativa de 1.200 ou de 600, aquela que guardou 50 ou aquela que guardou 1.200, ia lá e pegava aquele dinheiro e mais o caixinha, o caixinha costuma ser generoso, dava um dinheirinho legal para elas no final do ano. Só que no ano de 2020, não teve, elas não conseguiram tirar o abono de Natal, não conseguiram fazer o abono de Natal e nem retirar os fundos. E como é que elas tiram as férias? As férias é assim, todo mundo trabalha e uma vez por ano elas tiram férias. Como é que é isso? Mas vai ganhar? Ganha, ganha igual, todo mundo ganha naquele mês. Então, quem ganhou, quem trabalhou mais... Tem fundo também para isso? Não, aí não tem fundo, é assim. Eu vou... Se elas estão lá em 7, 6 vão trabalhar e a 7 tira férias. Aí, só que a sobra vai ser dividida em 7. Ah, entendi, foi o modelo que vocês acharam. Elas se organizam para fazer isso. Então, trabalha um pouco a mais, não tem nenhum prejuízo, elas não sentem no bolso isso e todo mundo tem seu direito garantido. Muito bacana, né? Vários empreendimentos de várias formas vão achando como encaixar, conquistar para si, essas coisas que são importantes. Outro dia, estava até um debate da gente do livro, se a gente vai querer ter 13º ou não. Estava tudo isso... A férias foi algo inquestionável, assim, mas o 13º já teve divergências. Acho bacana, né, Márcia, ter esse bate-bola, porque a gente amadurece em termos de legislação, começa a se interessar por cálculo também. Acho que isso que é o legal da autogestão, né? Esse desenvolvimento humano, né? Que as pessoas têm. Aí, assim, a gente nem fala 13º, a gente fala do abono de Natal, porque o 13º é o sistema capitalista, né? Exatamente. Então, assim, esse abono de Natal, ele é interessante, porque sempre no final do ano você quer um dinheirinho a mais para comprar, para entrar nesse mundo capitalista mesmo, né? Para comprar uma roupa, comprar um presentinho, né? A gente não sai ileso de tudo, não, né? Quando você está na economia solidária, você entra nesse esquema também. É, e porque ele assume também que tem um roubo ali, né, do trabalhador, tem uma mais-valia ali que o patão guarda, 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 e ele te dá no dezembro. É, que é teu mesmo, né? É, que é nosso, que é o que acontece lá, elas tiram delas para elas mesmas, né? Exato. E isso é muito interessante, viu? Porque, e esse ano que a gente não conseguiu, que elas não conseguiram tirar, porque teve uma queda muito grande, 70%, mais ou menos, a gente teve de queda, as pessoas estão em casa, estão lavando suas próprias roupas, muita gente está desempregada, entendeu? Então, elas nem questionaram, não tiraram férias, porque também eu estou com, duas mulheres estão em casa, não estão podendo ir para o trabalho, então elas estão trabalhando mais, estão trabalhando mais, as que estão em casa estão recebendo de maneira igual. Elas resolveram isso também. ninguém vai sair prejudicado. Legal demais, Márcia. É um debate, esse é um dos que mais me interessa, mas para a gente abordar mais coisa aqui, já que a gente está quase fechando, eu queria perguntar sobre uma questão polêmica, assim, para a esquerda, para a economia solidária como um todo, que é a questão do Estado, né? Eu acho que a gente tem uma concepção um pouco diferente, né? Eu não gosto que seja uma associação automática, como os defensores do Estado, tudo que tem que ser, quando a esquerda é separada em relação à direita, como a direita mais mercado, e a esquerda mais Estado, acho que não pode ser só isso, né? Claro que a gente quer um Estado de bem-estar social, proteções, etc. Mas não é que a gente quer que tudo seja estatizado, né? E aí a gente vai para uma discussão que acontece muito dentro da economia solidária, que até dentro desse texto da Nelsa, fazendo jabá aqui, da Vozes Livres, já que a gente vai ter a nossa revista lançada aí da economia solidária agora em maio, ela aborda esse problema da tensão que tem entre gestão pública, às vezes um aparelhismo, né? De querer tomar tudo para si, é importante disputar o Estado, não é isso que a gente não está falando aqui, longe disso, mas muitas vezes o gestor público ou quem está dentro de um governo quer aparelhar tudo, né? Quer tomar tudo para si, quer engessar, inclusive, a criatividade dos movimentos. Como que você lê essa relação gestão pública, economia solidária, que ela é contraditória, necessária, perigosa, desejável também, essa coisa que é toda contraditória, hein, Marcia? Como que você vê? Então, Guilherme, eu vejo assim, a economia solidária no Brasil, ela nasce em todos os momentos de crise, né? E ela nasce antes... E ela vem antes da Secretaria Nacional de Economia Solidária. Então, todos os movimentos sociais que já estavam acontecendo em torno da economia solidária, elas se unem e vão pedir para o Lula que crie uma Secretaria Nacional de Economia Solidária e indicam o nome do professor Paul Singer. Então, assim, o próprio movimento social entende que é importante ter uma política pública. Por quê? Você precisa pedir verba para maquinários, para você fazer uma reforma, para você poder pagar cursos, tudo isso tem um custo muito alto, né? E aí, que todas as empresas pedem emprestados, só que quem está na economia solidária tem menos dinheiro e precisava de uma secretaria que entendesse isso e que isso virasse uma política pública para que a gente pudesse, de fato, atender as necessidades de uma população mais carente. infelizmente, a gente não tem mais as SENAIs, ela foi desmontada. Como tudo. É, como tudo. Mas, assim, eu acho que hoje, falando enquanto política pública na Prefeitura Municipal de Santos, nós temos essa política pública, a gente tem um marco legal, ele está sendo retrabalhado, ele precisa ser melhorado. E a lavanderia e eu temos autonomia para desenvolver o trabalho neste jeito que a gente faz. Então, assim, nem eu interfiro na dinâmica delas e nem a Prefeitura interfere. Existe um respeito grande sobre esse trabalho, né? Porque eles entendem que é... Precisa de uma pessoa especializada para desenvolver isso. É claro que eu tenho trocas, né? Com a coordenadora do trabalho, como é que está sendo desenvolvido, os caminhos que eu vou tomar. Afinal de contas, eu sou funcionária pública, então a gente precisa, e eu preciso também, né? Do apoio dela, da Prefeitura. E a gente tem desenvolvido o trabalho dessa maneira. É claro que está, né? Eu acho que no Brasil, a política pública da economia solidária, ela está muito aquém do que a gente deveria de ter hoje. Eu acho que a gente precisaria de muito mais. Mas estamos lutando. É, até porque quanto mais complexo o produto ou serviço que aquele impedimento econômico solidário realiza, mais investimento. Então, a capacidade fica difícil, né? da gente conseguir emparelhar com o mercado, com grandes investidores, com o mercado financeiro. Então, a minha solidária ainda precisa, com certeza, que a gente dispute o Estado. E, Márcia, já para a gente fechando aqui, uma última pergunta que tem tudo a ver com o que a gente faz, né? Eu, dentro do Livres, a gente numa rede solidária quer ser construída pela Baixada Santista. Como é que a relação sua da lavanderia na construção do Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista? Qual a importância das redes e desse movimento, no fundo, né? Que o FESB dizer de ligar, dar coesão, dar corpo, musculatura para os empreendimentos econômicos solidários? Nossa, é muito importante. Eu estou na fundação do Fórum desde o começo, né? Desde a gente estudar lá o estatuto, como é que ia ser e tal. e é muito importante, eu acho, que essa rede, né? Que se constrói na Baixada Santista, fortalece os empreendimentos, fortalece as pessoas, é isso que eu falei, as mulheres da lavanderia fazem parte da Secretaria Executiva do Fórum de Economia Solidária, fazem parte do coletivo feminista e antirracista Ecosol Mulher. A partir daí, né? Elas têm uma outra relação, elas conseguem também enxergar outros empreendimentos, elas também já foram falar em outros lugares, em Peruíbe, Itanhaém, Praia Grande, Cubatão. Então, todas as vezes que eu sou convidada a falar, elas também vão comigo, elas falam da experiência, elas também ouvem a experiência dos outros. Isso é um processo riquíssimo, né? Eu acho que por isso que eu falo, né? Nós temos que participar de movimentos sociais. é imprescindível. Além de todo o trabalho que você trabalhar, os princípios e os valores da economia solidária, dentro do empreendimento, fazer a autogestão, os movimentos sociais, eles são extremamente importantes, principalmente participados do Fórum de Economia Solidária. Com certeza, Marcia, o Fórum é um patrimônio vivo aí da economia solidária nossa, é um prazer muito grande de a gente estar junto dele aí, construindo o movimento. E vamos estar juntos nas próximas batalhas aí, com certeza. Temos que ter um programa para discutir só redes e aí o Fórum de Economia Solidária. Mas, por hoje, a gente vai acabando por aqui, foi muito rápido, foi um prazer gigante. eu chamo a atenção de novo, rufem os tambores aí, que é a nossa revista Alternativa Solidária, a Revolução Silenciosa está para sair. Tem vocês também, a lavanderia na última sessão. Queria aí deixar esse espaço para o Jabá seu aí, Marcia. Anuncia aí, propagandeia mais a lavanderia e manda um abraço solidário aí, uma mensagem final para todos que nos escutaram. Bom, eu queria dizer que quem participa da economia solidária não se arrepende, muito pelo contrário, se apaixona e convidar todas as pessoas a conhecerem todos os empreendimentos de economia solidária e entenderem que quando a gente apoia o empreendimento de economia solidária, a gente está deixando dinheiro na nossa cidade, no local e não fora, para os grandes empresários. Nós estamos apoiando pessoas que estão fazendo um trabalho sem exploração, que é o mais importante. Então, convidar as pessoas a participarem e consumirem ou do Livres ou da lavanderia, de todos os empreendimentos econômicos solidários, porque estarão ajudando não só os empreendimentos econômicos solidários, mas as pessoas que fazem parte dele. E não vamos deixar dinheiro para os grandes empresários, mas para a população. É isso aí, Márcia. Essa foi a Márcia Reis contribuindo com mais um Vozes Livres. Hoje tivemos serviços solidários, tivemos microcrédito, então dá para, quem sabe, fazer um microcrédito para você abrir o seu empreendimento econômico solidário com o seu coletivo, comprar uma bananinha sem agrotóxico do Livres, vestir uma roupa da Justa Trama, lavar ela na lavanderia 8 de março, enfim, a todo o circuito solidário para a gente ativar e fortalecer. Mas por hoje é só, espere para o próximo a nossa grande viagem no ônibus solidário do Rosas Livres, fica o nosso grande abraço daqui de toda a produção para você solidário e solidária que vai estar curtindo e compartilhando novamente esse programa toda sexta-feira às 18h no seu tocador de podcast favorito no Facebook e no Instagram. Até mais, um abraço solidário a todas e a todos que nos assistiram. Até mais!